Musicalidade para alegrar o encerramento da semana do aleitamento materno em Caxias. Banda Lira Municipal e Johnny Casanova. Foi na manhã de sexta-feira, na Praça da Matriz, toda a equipe do Banco de Leite Humano da Maternidade Carmosina Coutinho, panfletando e informando quem passava por lá. Bom, a gente passa todas as informações para a mãe, em qualquer situação. Ela sendo parturiente dentro da maternidade Carmosina Coutinho ou em outra clínica. As informações e orientações do tratamento é o mesmo. Então a mãe, ela tem que ser motivada e passar todas as informações corretas para essa mãe, para que ela venha fazer o período do aleitamento materno todo correto. As orientações são tão boas. Eu sei que tem leite, a mãe que deixa de amamentar, que o leite estraga o leite, ela destrói muito o leite. A criança que, às vezes, deixa o peito muito cedo também. Uma campanha, né? Muito ótima. Graças a Deus, ótima mesmo. Então, de parabéns. Mães que amamentam entenderam as informações. É muito importante para a mãe amamentar, até porque a mãe se sente mais perto do filho. É uma ligação muito forte entre mãe e filho. Mesmo fora do período de campanha, doadoras podem procurar o banco de leite. O leite materno, indiscutivelmente, é o alimento mais importante para o bebê, principalmente para os recém-nascidos prematuros. A semana do aleitamento materno encerrou com bons resultados. Foram 200 visitas durante o evento, 27 doações de leite materno, além de palestras, orientações e blitzings informativa. Nós encerramos hoje com um sorriso no rosto, né? Muito feliz, porque nós estávamos com um grande déficit de leite no nosso banco. Mas, felizmente, com a ajuda de toda a equipe do Banco de Leite, de toda a equipe do Carmosina e com a ajuda de toda a população, nós tivemos êxito nas nossas doações. Para doar leite materno, é só ligar 3521 1294.